Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio UOL. Fala Headbangers, começando agora mais um Heavy Nation aqui pela Rádio UOL. A edição de número 154, que sempre conta comigo, Júlio Feriato e a Fernanda Lira na apresentação e produção. E aí, Fernanda, como que você tá? Fala Headbangers, fala Julinho. Hoje eu tô muito feliz porque temos duas bandas aqui, né? Na verdade, um integrante de uma banda icônica, que é o João Gordo. Que vai conversar conosco a partir do segundo bloco. E já de cara aqui a gente tá com o pessoal do Fúria Inc, que vai lançar o single novo deles, do novo álbum, Murder Nature, que vai ser lançado agora em 2014. Então, mas eles mesmos se apresentam aqui, né? Sou o Neto Romão, batera. Gustavo Romão, guitarra. Os dois irmãos do Fúria Inc. Exatamente. E aí os caras tão lançando esse material novo. Aliás, é em primeira mão que vocês tão lançando isso aqui, gente? Sim, é em primeira mão. Eu fiz questão que fosse aqui com o Julinho. É, legal demais, gente. Valeu por essa consideração. Conta um pouquinho pra gente sobre esse lançamento aí. Murder Nature foi produzido pelo Brandon, não? Brandon Duff, lá no NorCal. No NorCal Studio, juntos com o Adriano. Mais ou menos, quase dois anos pra lançar o álbum. Esse álbum teve as participações do Felipe Andrioli no baixo. E um solo do Antônio Araújo do Corsos. Vixe, só a participação da pesada. Só o monstro, só, velho. E quem conhece o Fúria Inc. só naquele EP que vocês lançaram? Em 2011, não foi? Em 2012? Isso, foi em 2011. O que dá pra esperar? Eles vão saber o que esperar ouvindo essa música, mas o álbum inteiro, o que o pessoal pode esperar do álbum? Pode esperar... destruição. É, porque vocês mandaram pra mim umas músicas, eu ouvi, eu achei que não tem nada a ver com aquele EP. Eu acho que o som tá muito mais maduro, porque o EP era uma experiência, né? No tanto que cada som era mais ou menos um estilo. E nesse álbum a gente procurou pegar as melhores partes que a gente acha, também outras influências, umas coisas mais raízes, assim. Ou seja, dá pra dizer que nesse primeiro álbum vocês já desenvolveram o estilo do Fúria Inc., e no EP vocês ainda estavam em desenvolvimento. É, agora esse álbum acho que define a nossa identidade agora, pelo menos no começo. Que tá destruidor, inclusive. Então vamos escutar já, em primeira mão, aqui a música nova do Fúria Inc., que é a Crash, que é do álbum Murder Nature, que vai ser lançado quando? Você já sabe, já tem data? Vai ser lançado o álbum, vai ser em julho, o álbum. Ah, julho, agora então. Isso, agora já. Só que a data ainda, a data do lançamento físico, você fala? Físico, isso. Ainda não tem. Ainda não tem, mas acho que vai ser agora, ou julho, no finalzinho, ou no agosto. E essa Crash vai ser a música de trabalho de vocês? Vocês vão fazer clipe, vão fazer alguma coisa? Já pode revelar pra gente alguma coisa? Na verdade, a gente trouxe a Crash, a gente quer passar a Crash aqui, que a gente acha que é a mais destruidora e combina muito com o programa. E é isso aí. Então vamos escutar então a música nova do Fúria Inc., Crash, como eu falei, do novo álbum Murder Nature, que vai ser lançado em julho de 2014. Ouçam aí mais uma banda brazuca aí pra coleção de CD de vocês. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL